Agradeço o convite de voltar a leituras e, para sintetizar, vou passar a apresentar o meu trabalho, parte do meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi sobre a análise dos manuais de língua portuguesa utilizados no ensino primário de Timor-Leste, que foi defendido na Faculdade da Universidade Nova de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no dia 5 de julho de 2010, recente, sob a orientação dos professores, professora Rosário Laureano e do professor Paulo Osório, sobre a programática da introdução da língua portuguesa no sistema de ensino em Timor-Leste, da falta de professores com domínio da língua portuguesa e também da carência de manuais escolares. E é sobre esta última parte que eu vou negociar, porque o tempo não me vai permitir. Portanto, esta é mais ou menos a apresentação do país, a Timor-Leste, o mundo e a região, com a sua visão administrativa. E depois temos o sistema educativo de Timor-Leste, que, de acordo com documentos do Ministério da Educação, está dividido em quatro fases distintas. A primeira vai até, vai desde a entrada, o contato dos missionários portugueses com Timor-Leste, até 75. E a segunda fase é a fase da ocupação indonésia, a terceira, muito curta, é a fase de transição e a última fase, a quarta fase, é esta fase presente. Portanto, até 1975, o currículo, havia um currículo mais eurocentrista, mais eurocentrista, em que não havia um currículo especial ou uma política específica para Timor-Leste. Portanto, também já foi aqui várias vezes referido que não houve uma política de educação, uma política, assim, mais específica, em termos de produção de manuais, de materiais para Timor-Leste. Portanto, os materiais utilizados em Timor-Leste eram todos, eram utilizados na metrópole, embora depois adaptados ao contexto. E depois, nos anos 60, começou a haver uma adaptação, mas foi dos manuais enviados de Angola. E, entretanto, a língua portuguesa foi a única língua de ensino, até 1975, com os manuais que ficaram da editora de Angola. E estes manuais que depois, nós, durante a ocupação indonésia, foram utilizados, fotocopiados várias vezes e utilizados durante a clandestinidade, também, no ensino português. E, como estava a dizer, a única língua de escolarização foi só o português, até 1975. E, na segunda fase, portanto, foi durante a ocupação indonésia, durante duas décadas, em que, paulatinamente, o português foi banido, embora tivesse resistido, até ao ano de 1992, na única escola da igreja, que era o Externato de São José, em que não havia materiais. Portanto, como eu disse, eram os materiais que ficaram, que escaparam aos incêndios, às destruições, e que depois foram fotocopiados várias vezes, e até livros de orações, por exemplo, o livro muito, muito utilizado, era o Dia Santificado, para o ensino do português. Portanto, havia uma gramática muito, muito antiga, não sei se os professores, talvez os mais antigos conhecem, que é a gramática de Polícias Machado, que era fotocopiado, encadernado, o rei fotocopiado, portanto, eram esses materiais que nós utilizávamos, porque não tínhamos material, foi tudo destruído, e pronto. E o seminário é que manteve alguns materiais, a que nós depois recorremos. E então foi assim que o ensino funcionou. Não havia manuais específicos. Houve tentativa, ainda durante o governo português, de um governador chamado Fernando da Câmara, que tentou editar manuais em teto, mas que depois ficaram, e continuou a língua portuguesa a ser a única língua de ensino até 1975, e até 98, e pronto, até... E depois temos a segunda fase, portanto, que foi uma fase bastante... Esta fase foi uma fase, por assim dizer, em que se notou a resistência dos timorenses quanto à conservação da cultura e da língua portuguesa, porque foi um esforço da parte do ocupante para banir, primeiro banir a língua portuguesa do ensino. Nós não resistimos e só fomos até 92, porque depois o externato foi encerrado, e tivemos, então, que dar aulas na clandestinidade com os padres jesuítas. E depois, até 99, não tínhamos material atualizado. E a terceira fase foi a fase de transição, em que havia uma geração que não aprendeu português e que não sabia. Nós tínhamos muito material em Indonésia, tínhamos livros em Indonésia, tínhamos professores. Os mais velhos sabiam português, mas a geração nova, que foi toda formada no regime indonésio, só falava a língua indonésia. E materiais não tínhamos, só tínhamos livros em Indonésia. E fez-se uma adaptação, portanto, há um quadro que o padre Jacó desenhou, que era o ensino em Barça em Indonésia e depois a substituição gradual pelo português. Portanto, o Barça em Indonésia era ensinado ainda nas escolas, porque só havia professores que falavam Barça em Indonésia e que foram formados no sistema indonésio. E então, eles ensinavam em Indonésia, mas depois iam aprender o português, e estavam a aprender português com os alunos. Davam aulas de manhã e tinham depois aulas para eles. Para os alunos, aquilo era tudo assim, toda a gente ia querer aprender indonésia, embora houvesse ainda uma resistência na altura, uma forte resistência. Portanto, tivemos que lutar bastante para depois, até agora, ainda continuar a ver o problema da língua. Mas pronto, vamos andando e vamos fazer aquilo que podemos fazer. Entretanto, para o ensino básico, também não havia, mas nós fizemos mais, porque já havia mais material, que foi daqui enviado, sobretudo o Beija-Flor e o Bambi, que foram utilizados, mas mais na capital, porque nos outros distritos também os livros não chegavam. A distribuição era feita, mas não em número suficiente que fosse cobrir todas as necessidades. Toda a gente vinha pedir livros e não havia. E então houve, da parte do Ministério da Educação de Portugal, a tentativa de adaptar livros que daqui foram editados para o ensino português aos filhos dos imigrantes portugueses, que era o Voa com as Palavras. Portanto, estes foram enviados para Timor, mas adaptados ao contexto timorense, com algumas adaptações para que pudesse ser utilizado. Entretanto, chegou também este meio português, que está bem contextualizado a Timor. Portanto, está muito adequado ao contexto timorense e ao contexto da Cplp. Só que na altura em que foi enviado, era no ano de 2003, como é óbvio, não havia professores em número suficiente que pudessem manusear este manual. Além de que o manual, em termos de compreensão linguística, quer dizer, neste momento, se calhar já há mais professores que podem trabalhar com estes manuais. além de ter o manual do professor e o livro do professor e o livro do aluno, a compreensão linguística era muito limitada. Os professores estavam na iniciação da aprendizagem do português e os professores mais antigos também não eram capazes de poder trabalhar com os conteúdos dos manuais, porque estávamos desatualizados, não estávamos a acompanhar as reformas educativas que tinham sido feitas em Portugal, porque, claro, desde 1976, praticamente, nós já estávamos fora e não sabíamos as atualizações que estavam a ser realizadas cá, embora estas professoras estivessem estado lá no momento em timor a estudar mais ou menos a situação, estiverem em contato com professores, com pessoas, com alunos, mas os conteúdos é que ainda, ou melhor, as pessoas que tiveram que trabalhar com estes manuais ainda não estavam ainda à altura de poder trabalhar à vontade em termos de compreensão linguística, conteúdos linguísticos, conteúdos gramaticais não eram muito acessíveis. Portanto, até agora, Timor-Leste não tem editado. Da parte dos professores, foram apresentadas várias questões de que não são capazes de trabalhar com estes manuais, porque não sabem, não compreendem, mas os manuais foram elaborados com base no currículo apresentado pelo Ministério da Educação. Só que há uma falta, a falta de preparação e de formação de professores impede que, quer dizer, é um fator que não permite a utilização efetiva destes manuais. De maneira que os manuais estão agora, o país, estes manuais, os jurídicos vão à escola em dois, três, quatro, para os primeiros quatro anos de escolaridade e depois de mãos dadas para o quinto ano e oito mundos, oito vozes, que é a nosofonia, para o sexto ano. Mas, uma das condições que é preciso, que se deve ter em conta, é a formação de professores. É preciso que os professores tenham uma formação efetiva, uma formação e uma capacitação boa para poderem trabalhar com os manuais, porque, porque, de contrário, há sempre aquelas, as questões apresentadas, são, é difícil, não podemos trabalhar, não compreendemos, não sabemos porquê que isto é assim, porque, porque não há formação, não há informação que se faça para os professores, os autores, precisam de estar, de, dar uma formação, ou assim, aos professores, que é para, por exemplo, tirar dúvidas, esclarecer, porque é assim que funciona. E, além disso, estes manuais foram elaborados em duas línguas. Portanto, são, os manuais não, o livro do aluno não, mas o livro do professor está elaborado, foi elaborado em português e em teto e o tradutor está ali sentado, o professor Luís Costa, foi quem fez a tradução do livro do professor de português para teto. Mas, talvez, seja necessário mesmo, nós temos estado a pedir ao Ministério algum tempo para podermos estar em contato com os professores e dar a informação de que eles precisam, só que esta oportunidade ainda não nos foi conseguida e há esta dificuldade no termino que não se sabe como é que se há de ultrapassar. Portanto, muito obrigada. porque o Ministro também não tiveram a 생각